E uma mistura contemporânea de pop nacional e internacional no maior estilo de música baile. E aí, hein? Fazendo jus ao nome, a banda baile mostra no conceito um repertório de marcar época. E claro, no último sábado rolou aquela live, né? Uma super live especial em comemoração aos 14 anos da banda. É história, viu? É sucesso! E a gente vai conversar agora sobre essa trajetória. E claro, a gente vai ouvir também aqui música. Nós vamos fazer uma festa na nossa tarde aqui. E vamos lá porque representando a banda baile conosco, Márcio Rabelo no vocal e no violão Ed Paz. E também aí, ó, nós vamos ter aqui uma turma especial falando com a gente. Tá me ouvindo? Yes! Olá, muito obrigada! Olha só, nós estamos aqui com Márcio Rabelo, que é o cantor, não é isso, vocalista? Isso, tudo bom, Jac? Tudo bom! E ó, o Ed Paz, que é o baterista aí, que a gente conseguiu fazer uma redução da banda pra essa apresentação numa live do Você em Dia, não é isso? Exatamente, né? Nesse tempo de pandemia, a gente não tem muito o que fazer, né? Não. Então, não dá pra juntar todo mundo. Verdade, mas ó, me conta aí... Esperava tudo passar pra gente... Sim! Vocês fizeram uma live pra comemorar 14 anos de história. Já aumentaram, já bota 40. 14 anos de história e não é fácil, né, pra uma banda se manter tanto tempo. E qual é o diferencial que vocês têm e o que é que vocês trazem de bagagem aí em toda essa história? Ah, sim, com certeza. Tomara que a gente chegue aos 40 de banda, né? É, vai chegar, porque eu falei aqui, não foi por acaso, viu? Amém. Então, a gente começou em 2006 sempre com uma proposta de... Tanto que a gente, eu acho que o diferencial da banda baile é de trazer as referências de cada músico, né? E aplicar, tentar trazer o melhor possível pra cada evento. Então, assim, a gente sempre fala que cada evento é muito característico, é muito peculiar. A gente vem num segmento de eventos fechados, né? Fechas particulares. Eu até agradeço pelo espaço pra gente aqui aberta. Eu acompanho, eu assisti até recentemente a do Sambazinho, né? Sim, sim, são maravilhosos também. Então, super importante esse espaço. A gente até gostaria de ter vindo antes, mas pela correria, acho que eu vi até o Sambazinho comentando a correria que é pra produzir a live e a gente também tá no nosso processo. Verdade, eu imagino. Mas o importante da live é isso, nesse momento. Porque ela tá lá gravadinha, então todo mundo pode assistir ainda. Aqui tá fresinha, ainda vale muito a pena. Maravilha. E falando da banda, nesses 14 anos, a gente, assim, amadureceu bastante. São muitos eventos realizados. E a gente entrou com a concepção de banda contemporânea, de baile, por isso o nome Banda Baile, com dois Ls pra ficar mais chique, né? Chique, gostei, viu? Banda Baile. Gostei, porque meu nome é Jaqueline com dois Ls. Então, assim, é algo mais chique que minha mãe quis colocar. Aí o povo acha, é nome artístico, Jaqueline? Não, foi minha mãe mesmo que colocou. Quis acrescentar um L a mais aí. Ela é de pique. É, nome de artista. Mas, ó, é muito bacana a gente poder falar. E aí a gente faz essa bagagem da gente mesmo. Sim. E vira uma banda contemporânea, uma banda de baile contemporânea, sabe? Que toca clássicos, músicas antigas, mas também a gente traz uma pegada mais nova, mais atual. Então, desde o início foi assim, até hoje. É isso aí. Márcio, ó, muita gente aqui, as nossas redes sociais hoje estão muito movimentadas. Vocês são maravilhosos, meus internautas queridos. Então, pra vocês que estão aí, sintonizados, me acompanhando nas redes sociais, vamos de música? Vamos sim, com certeza. Vamos lá. A gente adaptou aqui uma versão, né? Mais acústica pra... Enfim. Mas acho que vai ficar legal. Vamos fazer. Um, dois, um, dois... Bom dia, lá. Mil e uma noites de amor com você. Na praia, no bar, no farol apagado. No moinho, abandonado, em a grande alta astral. Lá em Hollywood, traz de tudo rolar. Vejo estrelas caindo, vendo a noite passar. Eu e você... Na ilha do sol... Tudo começou... Há um tempo atrás... Na ilha do sol... O destino te mandou de volta... Para o cais... Tudo começou... Há um tempo atrás... Na ilha do sol... O destino te mandou de volta... Para o meu cais... No coração ficou... Lembrança de nós dois... Como ferida aberta... Com tatuagem... Com tatuagem... Sou mil... Mil e uma noites de amor com você. Na praia, no bar, no farol apagado. No moinho, abandonado, em a grande alta astral. Lá em Hollywood, traz de tudo rolar. Vendo estrelas caindo, vendo a noite passar. Eu e você... Na ilha do sol... O moinho, No ar... Mil e uma noites de amor com você. Na praia, no bar, no farol apagado. No moinho, abandonado, em a grande alta astral. Lá em Hollywood, traz de tudo rolar. Vendo estrelas caindo, vendo a noite passar. Eu e você... Na ilha do sol Na ilha do sol Aê! Coisa boa! E a live que vocês organizaram foi um sucesso E eu quero entender um pouquinho, né? A banda baile, ela se apresenta muito em festas como formaturas, casamentos, não é, Márcio? Exatamente, a banda, desde o início ela foi formada assim, né? Com esse princípio, desse segmento de eventos particulares Claro que a gente realiza eventos abertos também, já aconteceu A gente não é fechado pra isso, pelo contrário Mas o nosso segmento desde o início foi assim Então, nesses 14 anos já, pra você ter uma ideia A gente já realizou mais de 700 eventos Sempre particulares Que maravilha, que maravilha E ó, vou te dizer, vem dias melhores, viu? A gente sabe que tá uma fase difícil pra todo mundo Principalmente pra classe artística Os músicos estão sofrendo bastante, né? Sem eventos Mas O que a gente tem que pedir hoje a Deus é Saúde Estando com saúde, nós estamos bem, né? Então, vocês estão bem E isso é o que importa E dias melhores virão, é isso que a gente tem que pensar Ó, eu sempre costumo pedir uma música diferente aqui no programa E eu queria pedir trem bala Qual que é? Trem bala Trem bala? Não, brincadeira, brincadeira Trem bala não É porque as meninas falaram Não é possível que você vai pedir trem bala hoje de novo Porque eu passei dois dias pedindo essa música Claro que eu não tenho só essa música na cabeça Aí elas falaram Já sei a música que você vai pedir trem bala Eu fiz uma brincadeira com elas Claro que eu não ia pedir de novo trem bala Porque todo dia eu pedi trem bala Entendeu, Márcio? Não é? Você sabe que Mas vocês têm um repertório bem diversificado, né? Ah, sim, é isso A banda, ela tem... A banda é bem grande, né? Ela tem três vocais Inclusive tem o Edu Silva, o Dudu E a Roberta, que também canta, né? Não estão aqui porque a gente... Por conta da pandemia É difícil juntar também, né? Todo mundo E, enfim, aí a gente divide bastante Nesses 14 anos a gente acumulou muitos estilos musicais Então, assim, é até difícil falar uma música que é preferida ou que a gente toca Porque a gente toca, de fato, de todos os estilos mesmo Algumas vezes a gente toca até sem saber Maravilha, pediu, tocou Vocês tocam skunk também, Márcio? Vocês tocam skunk também no show de vocês? Toca, com certeza Aquela Jack Tequila, vocês põem no repertório? Dá pra adaptar aí? Dá pra adaptar aí ou não dá porque os instrumentos não estão? Não, eu acho que desenrola sim Vá, me salva aí Porque todo mundo só acha que eu sou sem trem bala Porque sabe fazer ao vivo É, porque o povo só acha que eu sei trem bala só Me ajuda aí, me salve Com skunk rola Vamos lá Vamos embora Oi, que lá do Morro da Mangueira Essa menina tá dizendo sim, eu sei Noite, vamos a toda peça Mas não na rampa do cruzeiro Essa menina tá dizendo don't worry Cause everything is gonna be alright Everything, everything You will play by the night Oh yeah Seu nome é Jackie, Jackie Tequila Seu nome é Jacqueline, Mr. Tequila É Jacqueline Cruz Hey Banda baile que você poderia Pega lá na rádio do café Rapaziada, quem tiver a fim vai lá Eu vou ficar com o Jack Se é que o Jack vai tá lá Arrasaram meninos Me deram uma moralzinha aí, viu E aí, Julianas? Que é só a Ju, né, Jus? E aí, a Jus aí Falem agora Que eu só sei pedir trem bala Tá vendo como eu surpreendo? Eu surpreendo, né não? Olha aí, agora Ah, você tinha apostado em mim Só Luiz e Sté que disseram que não Sté também tá no bolo Vili As Jus apostaram Então, olha Vou desculpar aí, né? Pedir desculpa pra vocês Porque vocês me ajudaram, né? Só brincadeiras à parte Eu quero agradecer Aí eu quero que você também aproveita, né? Fala dos seus projetos O que é que vem por aí Claro, ótimo, obrigado Então, a gente realizou a live, né? Recentemente Uma proposta até de gravar um DVD Como se fosse uma gravação do DVD De comemoração aos 14 anos da banda Então, assim, foi bem legal Porque a gente teve A gente teve algumas mensagens de artistas Tipo Maisa Reis Do Ativado O Vinícius Nejaim Da Chote Baião Sim Valtese Enfim, tantos outros, né? De casais também Que a gente realizou durante esse período Claro que foram alguns, né? E também de alguns cerimoniais Então, assim, foi bem legal Participação da Minha Maria Que é um grupo percussivo Que acompanha a gente também Ao longo desse tempo Sim E, assim, a live foi bem interessante Eu indico pra quem estiver de bobeira Quiser assistir É só ir lá no Instagram da gente Tem o link na Vipanda Da Line Baile Ou procura aqui no YouTube Assim como for assistir Que você envia, né? Procura logo Acha rápido? Maravilha Mas a gente colocou na tela também Viu, Márcio? Ó, pra gente encerrar Tenho que agradecer Esses fãs maravilhosos aí Né? Bruna, já falei Rosana, maravilhosa Tem também aqui, ó Geraldo Assistindo o nosso programa E Antônio Oliveira Pra todos eles Vamos encerrar de música, gente? Vamos sim Essa é uma música nossa Autoral Próximo projeto Completando Vai ser um clipe Pra essa música Que a gente lançou Então vamos tocar aqui pra vocês Vamos lá Lua de mel Toda vez que eu te vejo Bate forte o coração Aumenta mais o meu desejo Sinta a força da paixão Tem vontade de te dar Tem vontade de te dar Um beijo Um beijo Pra você Tchau